Os números impressionam. 600 milhões de cartões de crédito e débito circulam hoje no Brasil. É como se cada pessoa tivesse pelo menos três. Por trás desse conforto estão empresas poderosas, muitas acusadas de extrapolar a lei na hora de cobrar pelo serviço. Na hora de comprar, ele é o preferido de boa parte dos brasileiros. Eu aposentei cheque já há bastante tempo e só uso cartão de crédito. Rápido, prático, seguro. Compro tudo com cartão, assim, só onde não aceitam cartão que realmente eu uso dinheiro. Mais seguro e mais rápido. Só não deixar estourar o cartão fica tudo tranquilo. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito, a ABEX, o chamado dinheiro de plástico é usado para pagar 25% de tudo que é consumido no país. Hoje, é difícil encontrar uma loja que não aceite essa forma de pagamento. Mercado, gasolina, compras, assim, restaurante. Eu gosto de cartão de crédito, me ajuda muito. Usar o cartão de crédito tem mesmo se tornado hábito para um número cada vez maior de brasileiros. Muitos consumidores até já separam espaço no armário para guardar as faturas mensais. Mas nem todos fazem o controle das compras e muito menos prestam atenção a cada detalhe da cobrança. Resultado, o custo desse serviço, que inclui tarifas e encargos, acaba passando despercebido pelo cliente. A gente termina deixando para lá, porque às vezes a taxa é pequena e aí não vale a pena. Aqui no Rio de Janeiro, oito administradoras de cartões de crédito foram acusadas de fazer cobranças indevidas. Segundo o processo, as irregularidades mais comuns eram cometidas contra consumidores que atrasavam o pagamento. A multa teria sido superior aos 2% previstos em lei. Os inadimplentes também eram obrigados a arcar com dois encargos simultâneos. A ação ainda questionou a existência de algumas tarifas de garantia e de administração. Nunca explicam direito o que é, mas você não tem como fazer ou você entra na justiça para entender o que é ou você paga. Em decisão provisória, as empresas foram condenadas a suspender as cobranças. Como não cumpriram a ordem da justiça, cada uma delas foi multada em mais de 30 milhões de reais. As administradoras recorreram e conseguiram suspender a determinação. Decorre de encargos entendidos que não eram encargos, digamos, como encargos legais à época. Mas isso é exatamente por isso que está havendo uma discussão a respeito disso aí, porque as instituições financeiras entendem que esses encargos, sim, eles eram legais em função de atrasos decorrentes da fatura do cartão de crédito. O processo está em andamento, mas a discussão já repercutiu fora dos tribunais. Por isso, algumas providências estão sendo tomadas para facilitar a vida do consumidor. Desde o ano passado, a indústria de cartões, num trabalho conjunto com o Banco Central, passou a estabelecer um padrão de cobranças de tarifas no mercado de cartões no Brasil. Isso acabou sendo transferido para uma resolução, que é a Resolução 3919, de novembro de 2010, que buscou exatamente essa maior transparência para o consumidor, um maior estabelecimento de, inclusive até, promovendo a competição entre as instituições emissoras de cartões de crédito. Pelas novas regras, as operadoras de cartão de crédito podem cobrar as chamadas tarifas básicas por cinco serviços, anuidade, manutenção, fornecimento de segunda via, pagamento de contas e saques. Elas também estão autorizadas a estipular valores para outros tipos de assistência, desde que a informação esteja especificada no contrato. É por isso que a melhor defesa para o consumidor é ler atentamente o documento, antes de optar pelo cartão. O PROCON orienta que é bom estar tudo no contrato, porque aí fica mais fácil para você reivindicar os seus direitos. Cuidado que deve continuar depois da contratação do serviço. Quando receber o extrato, é bom que guarde todo o comprovante de uma compra para depois conferir. Pego os tiquezinhos, quando vier a fatura no fim do mês, eu vou ticando, vendendo tudo direitinho. Pudei conferir. Não está pagando nada a mais nem a menos.